O Departamento Municipal de Trânsito deu início ao trabalho de realocação de alguns semáforos que fazem parte das ruas centrais de Poços. Neste trecho que fica em frente à Praça Monsenhor Faria de Castro, o semáforo do local foi deslocado para o outro lado da rua, o que facilita a visão por parte dos motoristas. Existe um trabalho da engenharia de tráfego, também da equipe da alcina semafórica do Departamento de Trânsito e uma série de solicitações. Já há algum tempo nós estávamos avaliando essa alteração para facilitar, para auxiliar a sinalização semafórica, facilitar a visão dos condutores, porque realmente era um trecho muito difícil. As pessoas utilizavam-se basicamente do repetidor, que é uma sinalização um pouco mais baixa que nós tínhamos aqui. Mas o foco veicular principal é o mais importante. Então, com essa mudança, os condutores, inclusive os pedestres também, passam a ter uma visão mais clara da sinalização semafórica. Isso auxilia significativamente na travessia desse cruzamento. Além deste local, o departamento também pretende realocar outros semáforos que fazem parte das ruas centrais. Além disso, o próprio departamento também planeja a criação de outros focos semafóricos na cidade. Nós temos mais um ponto que ainda não está condizente com a necessidade, que é na Rua Cis, com a Rio Grande do Norte. Essa é a próxima alteração que nós vamos realizar. Os postes já foram alocados naquele ponto. Então, provavelmente, nos próximos 15 dias, nós também concluiremos aquele local. E existe o estudo da Secretaria para a instalação de mais alguns pontos semafóricos. Isso ainda está em estudo, não foi iniciado. Mas acreditamos que mais 60 dias teremos mais dois, três pontos semaforizados na cidade. O trabalho é totalmente desenvolvido por servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social. E, de fato, a principal reivindicação dos motoristas diz respeito ao fato de que os semáforos ficam muito próximos de onde os veículos param. Quando o semáforo está muito em cima do veículo, o condutor não tem visibilidade. Então, isso pode ocasionar algum risco de acidente, inclusive com o pedestre. Na verdade, essa realocação é para dar maior visibilidade para os condutores, tendo em vista realmente a distância que o foco fica do veículo. Os motoristas que passam pelo trecho aprovaram o trabalho que foi feito. Excelente! Demorou para poder enxergar o íos que a gente estava com dificuldade em ver o semáforo mais à frente. Para deixar onde está, você teria que trazer a faixa de retenção mais para trás para você poder enxergar. Então, agora realmente você sabe, você ficaria só com o auxiliar ali, lateral. Quem está ali com o caminhão aqui não enxergaria de jeito nenhum. Ou se facilitou, ele prejudica bem o jeito que estava, estava tumultuando bem o trânsito também, mas ficou muito bom. Facilita, porque se tiver um carro mais alto, você consegue chegar mais longe. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus para o plantal. Pensou em qualidade? Pensou em Casa Sertaneja Eletro? www.casacertaneja.com.br Ou seja, antes de ver, quem é um só um modo de saber te saluda. Que é certeza que será uma questão daszenas altas? Para você olhar para ver dessus? Você vai cancer. Então, na verdade, você vai ter a viagem. Você vai tratar de suasão?